Mas os santos não devem ocupar o lugar de Deus. Coisas do tipo, missa é ação de graças a Deus e a Nossa Senhora. Deixe de ser herege, rapaz. Diga uma coisa dessa não. A missa é ação de graças ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. A missa não é ação de graças a Nossa Senhora. Não. Mas eu quero agradecer a Nossa Senhora. Eu quero agradecer a São Sebastião. Eu quero agradecer a um determinado santo. Por um favor que eu alcancei. Muito bem, eu explico a você. Missa em ação de graças a Deus. Por uma graça alcançada dEle. Por intercessão de Nossa Senhora. Aí está certo. Não existe missa em ação de graças a nenhuma criatura. Eucaristia significa ação de graças. Por Cristo. Com Cristo. Em Cristo. A voz, ó Pai Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória. Agora e para sempre. E ninguém faça a edição do meu vídeo. Como fizeram com o coitado do padre do Frei Gilson. Tiraram uma frase. Do contexto. Para incriminar o coitado. Amo os santos. E como católico romano que sou. Digo. É uma pena. Que uma pessoa que se diz cristão. Que cristão. Não crê na comunhão dos santos.